Vamos observar a cidadezinha de Nova Petrópolis do Alto, do Parque do Clique. Eis aqui algumas listas deste parque muito do que fica no alto de Nova Petrópolis. É interessante observar flores naturais que crescem pelo parque. Lá ao longe se nota mais uma vez a cidade de Nova Petrópolis. Aqui uma flor especial no meio de duas flores vermelhas. Este local é previsto para pessoas e festas com almoços clássicos de compra-atendização. Sem maiores comentários.